Música Florianópolis, Santa Catarina, 17 de julho de 2021 As atingidas pelo rompimento da barragem da Casan, na Lagoa da Conceição Mesmo que uma tragédia seja anunciada, como são os rompimentos de barragens no Brasil Nunca estamos preparadas para as proporções que ela toma em nossas vidas A dor, o sofrimento, a incerteza, a memória, o trauma e o luto Se apresentam como o encontro das diversas histórias que ali existem e que se cruzam Enquanto pensamos neste bordado, nossas memórias como mulheres atingidas por barragens Tomaram conta de nós, como as lembranças que nos apresentaram à luta Esta apelheira foi construída retalho a retalho, linha por linha, por três mulheres Atingidas desde as barrancas dos rios até a energia que corre nas linhas de transmissão E chega cara para as trabalhadoras na cidade Da construção de Itaipu na história da nossa família Ou pela ameaça de uma grande hidrelétrica no oeste do estado Da intenção sobre o desmantelamento do modo de vida de uma região que respira a agroecologia Até a falta de acesso à energia nas periferias da nossa capital É aí que as nossas histórias se cruzam E se somam à luta das atingidas da Lagoa da Conceição Na Lagoa, como vocês bem sabem As mulheres assumiram um protagonismo no processo de luta pela garantia dos direitos E da reparação justa para todas e todos Atingidas aguerridas também na defesa da Lagoa da Conceição Coração da cidade que mora no peito de vocês Mora também no nosso peito Um peito sofrido, é verdade Porque a dominação e a exploração da natureza avançam a passos largos O lucro está acima da vida E as mulheres são as que em seu cotidiano Enfrentam com mais firmeza essa lógica Se pautam na solidariedade, no apoio, nos laços comunitários São alicerces das lutas em todos os lugares Embora em muitos deles, ainda hoje, seja um desafio que participem, falem e decidam sobre seus futuros As correntes e mordaças do patriarcado são mais apertadas para algumas de nós Mas seguiremos em luta, até que todas sejamos livres É impossível falar da voz das mulheres, de força, de coragem Sem que os olhos fiquem marejados E venha a lembrança da Vera Que lutou a vida inteira e marcou nossos corações com sua generosidade e firmeza Vera, presente As violações de direitos tornam mais difícil e doloroso bordar o tecido da vida Mas sempre seguimos lutando Não importa quanto atrito exista para chegar ao avesso A força coletiva nos permite atravessar e fazer um novo ponto Bordando, dando cor e forma para a transformação da sociedade Para que nossos direitos sejam garantidos E que o espaço das mulheres seja reconhecido em cada recanto deste mundo Nesses 30 anos de luta e conquista do MAB à nível nacional E mais de 40 anos em Santa Catarina As mulheres atingidas foram e são fundamentais Atuando desde as águas da Lagoa, do Rio Uruguai e de seus afluentes E tanto outros rios e riachos que banham terras do nosso estado Do Brasil, da América Latina Por isso seguimos lutando em defesa da vida Em todas as suas formas e dimensões Mulheres atingidas, a nossa luta pela vida Com carinho, Maria, Laura e Raquel Amém 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 Amém.